Olha, o SIG realizou uma operação durante todo o dia desta quarta-feira para cumprir mandados de prisão e apreensão contra as 5 pessoas ligadas. Aquele tribunal do crime que a gente já mostrou aqui como que funcionou, outras pessoas já foram presas também, né? Só que outras envolvidas no sequestro de 3 pessoas, de 3 rivais aí de uma outra facção, teve tortura, inclusive execução. Então, outras pessoas, mais 5 pessoas envolvidas nesse crime absurdo, bárbaro, né? Apesar de ser uma guerra entre facções, a gente fica bastante assustado com isso. Outras 5 pessoas, então, foram buscadas pela polícia. Vamos ver. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, conseguiu levar para trás das grades 3 adultos e apreender 2 menores que, segundo investigações da Polícia Civil, relacionaram essas pessoas ao Tribunal do Crime, que vitimou 2 homens no mês passado. Investigações da Polícia Civil conseguiram localizar mais 5 pessoas que teriam participado do sequestro de 3 homens no bairro São João, o julgamento de 2, depois de várias torturas e ainda a execução de 2 homens. Um homem de 51 anos foi preso por ter cedido o terreno para que o Tribunal do Crime fizesse a tortura e a execução das duas vítimas. Um segundo homem de 30 anos também foi preso por ter cedido um segundo ponto para onde as vítimas teriam sido levadas e torturadas. Um homem de 20 anos foi preso por ter transportado os corpos das duas vítimas do segundo cativeiro até a região de mata, onde os corpos foram desovados e também por ter participado diretamente da execução das vítimas. Dois adolescentes, um de 17 e o outro de 16 anos, foram apreendidos por ter participado diretamente do julgamento, tortura e execução das vítimas. Segundo informações da Polícia Civil, os dois menores eram filhos dos donos das residências e teriam participado diretamente dos crimes. O Tribunal do Crime ocorreu no mês passado, quando 3 homens foram sequestrados em um bar e levados para um cativeiro, aonde eles foram torturados. Uma das vítimas conseguiu fugir e pedir socorro na UPA. Dois foram torturados e executados e depois tiveram corpos desovados em uma região de mata. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas eram pertencentes a uma facção criminosa rival e uma das vítimas teria matado um desafeto no estado da Bahia, a qual essa vítima seria pertencente à facção criminosa predominante aqui em Traslagoas. Após a identificação dos autores desse crime, a Polícia Civil já conseguiu levar para trás das grades aproximadamente oito adultos e apreender dois menores.